Foi por volta das 9h15 da noite deste domingo na rua Prefeito Gref, no porão desta casa. Segundo informações colhidas, no local o fogo iniciou em uma televisão que estaria sob um fogão. Dois veículos do Corpo de Bombeiros foram usados para controlar o fogo. A ação impediu que o incêndio se alastrasse para demais partes da casa. Ninguém se feriu. Prontamente nós chegamos rápido, segundo o aviso do pessoal, que nos ajudou muito, conseguimos controlar rapidamente. Então nada mais grave. Daí o fogo não se alastrou, tem uma casa de porão, tem a parte de cima, mas é uma casa de laje, então ficou confinado só embaixo mesmo. Controlamos rapidamente e a situação foi resolvida bem rápido.